Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, é o seguinte, acho que não é novidade pra ninguém que eu tô aqui em Foz, vocês já estão ligados disso E que mano, eu andei fazendo algumas comprinhas e eu comprei uma das coisas que eu ainda perguntei lá no meu Instagram Inclusive se você ainda não me sigo lá no Instagram, me segue, tá aí na descrição É, só ir lá, João L Mas é o seguinte rapaziada, se você gosta desses vídeos de unboxing, já deixa muito o seu like Que isso é muito importante pra eu continuar trazendo mais vídeos assim E não se esquece de se inscrever, clicar no sininho E é isso mano, o seguinte Hoje, eu, 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 mano, eu sei que tá todo mundo falando aí Nossa, João, você tá, você tá Mas é uma coisa que, como eu vou explicar pra vocês agora Basicamente, é como se eu comprasse nos Estados Unidos Não é barato igual nos Estados Unidos Mas, mano, se você for comparar, mais ou menos na conversão aí A gente pagou nesse celular 4,617 com o dólar em alta Com o dólar que a gente fez hoje, todas as conversões Uma grande diferença daquilo dos Estados Unidos Então a gente acabou pagando 1.212 no iPhone Ele é um iPhone de 64 gigas E, mano, vocês estão se perguntando por que eu peguei um de 64 ao invés de pegar um de 256 Porque a diferença, mano, era de aproximadamente 250 dólares, 200 dólares Tipo, mano, é muita coisa É praticamente mil reais E, assim, tem muita coisa no meu celular que eu uso só, tipo, pra salvar É pelo fato de ter a preguiça de upar pra internet E deixar no celular Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar como esse dia que eu tô viajando Um dia eu vou lá upar uma coisa Outro dia eu vou lá E, tipo assim, vou salvando o que eu preciso que tá no meu celular Porque tem muita coisa que tá no meu celular que eu não preciso Dessa vez eu vou fazer uma coisa bem diferente Eu vou upar tudo que tem no meu celular pra algum lugar na internet Principalmente pro iCloud e pra outro Por precaução, assim, que eu utilizo bastante Que eu sei que eu não vou perder E eu vou utilizar o celular do jeito que ele tá Então, tipo assim Eu vou pegar as fotos que eu utilizei depois Eu vou pegar as fotos que eu tenho Depois de, tipo, 3 meses atrás Passar pro celular Ou talvez nem passe Enfim Como vai tá tudo upado Se eu precisar algum dia Eu baixo lá no meu computador Vejo o que eu preciso E pronto Mas por enquanto eu vou utilizar ele padrãozinho Zeradinho do jeito que tá Só vou passar as contas Enfim Mas isso daqui é a coisa mais linda desse mundo Pra quem não sabe É o último iPhone que saiu O iPhone XS Max Mano E eu sei que vocês não tão vendo errado E sim Eu não comprei um Eu comprei dois Mas você deve estar se perguntando O porquê eu comprei dois Na verdade eu não comprei dois, né Um quem comprou foi minha namorada E o outro quem comprou fui eu Porque é o seguinte Vocês sabem que eu tenho um iPhone X Então eu basicamente vendi o meu iPhone X E comprei esse com a grana Obviamente que eu ainda tô com o meu iPhone Mas ele tá praticamente vendido E minha namorada Tô com a mesma coisa que eu A gente já vendeu Só vai chegar em Londrina Pegar o dinheiro Então tipo assim Ela acabou comprando o dela Eu acabei comprando o meu E mano Saiu muito barato Então tipo assim Eu tô com Mano Tem dois Mano Tem dois iPhone lacradinhos Tipo literalmente Tá lacradinho aqui ó Tá Mano Coisa linda demais Então chega de enrolação Bora abrir o iPhone Eu no caso vou abrir só um né Porque Vocês querem ver o que tem aqui dentro E depois obviamente eu vou mostrar o que tem dentro desse daqui Mas como é o mesmo Enfim Vamos lá Vamos começar pela parte que todo mundo gosta Mano Olha isso daqui Olha isso daqui ó Ó Que coisa mais linda Mano Abrir um iPhone lacradinho Mano Dá até dó E a melhor parte de todas Desde quando tem o iPhone 4 A caixa do iPhone é assim ó Mano Muito bom Sério A qualidade que a Apple entrega nos iPhones é muito interessante Aqui tem aqueles papelzinhos de praxe Onde aqui obviamente você consegue seus colantes Tem os adesivinhos da Apple pra você poder utilizar Mas por enquanto Vamos deixar o bichão aqui de lado E vamos ver o que vem no conteúdo da embalagem Que eu sei que é dúvida de muitas pessoas Aqui temos o nosso fone Que ele vem no cabo light né Eu sei que tem o AirPods Que tipo seria o Bluetooth Mas eu acabo não utilizando muito o fone Eu acabo utilizando o da Beats que eu tenho Então isso aqui pra mim Eu praticamente vou deixar na caixa Não vou nem mexer Aqui temos o carregador dele Que vem no padrão europeu É esse padrão retinho Então tipo assim É o padrão que vem E aqui vem o cabinho USB Bem simples É isso que geralmente tá vindo nos celulares Eu sei que tem uma marca hoje Chamada Xiaomi Xiaomi Não sei como é que fala direito Onde simplesmente mano Os caras nem com fone estão mandando Mas tipo assim Os celulares são bons Eu não abandono a Apple Porque eu gosto da Apple Eu gosto do sistema operacional deles E tipo enquanto assim Tiver no meu bolso E eu conseguir ir pra outros países Pra poder comprar Porque no Brasil mano Não dá No Brasil não dá pra comprar iPhone Então eu sempre opto por comprar Em outros lugares do mundo Aqui vem a chavezinha Pra gente poder colocar o nosso chip Mas aqui tem o nosso Meu Deus Mano do céu Olha isso daqui Que coisa mais linda É um preto Mano que da hora velho Eu quando eu comprei esse X Eu vou explicar bem a história pra vocês Quando eu comprei esse iPhone X Que eu tenho Eu comprei no dia do lançamento Que foi dia 3 de novembro De 2007 De 2017 O Edu ele queria muito comprar um iPhone E ele entrou na fila Só que o John já tinha comprado o prédio Quando o John morava no Texas E acabou que esse iPhone O John ia vender pra outra pessoa E eu falei Não eu fico Porque eu tinha passado mal no dia Como só uma pessoa podia ficar na fila Tipo a pessoa que tava na fila Só podia pegar um iPhone Não deu pra mim pegar Eu até tentei lá O pessoal até tentou me ajudar Mesmo que eu chegando depois Porque eu tava passando mal A gente tentou umas 3, 5 vezes assim Mas não dá Os caras são bem rigorosos Era só uma pessoa Que podia pegar pro iPhone E eu acabei ficando com o branco Até porque mano Eu só utilizo iPhone com capinha E velho Uma coisa que eu só vi agora O preto Ele tem a bordinha preta aqui mano Caramba Pra quem não sabe O meu Ele tipo É prateado aqui Eu não gostava disso E é preto mano Então ó Vamos lá Vamos abrir o prate aqui Ó Ai que delícia Ó Agora na frente Ó Ó Mano é muito É muito bom isso daqui E a gente aqui obviamente Tem o nosso iPhone Por favor Muito bom Muito bom Pra quem não sabe Os iPhones que são pretos A maçã é branca E o fundo é preto Os iPhones que tem a frente branca O fundo é branco E a maçã é preta Mano Muito lindo Eu vou pegar o meu celular Pra mostrar pra vocês Obviamente que ele tá gravando ali em cima Mas Aqui ó Só pra gente ter uma comparação de tamanho Aqui ó O meu iPhone X E esse aqui o X Max Mano A gente ganha bastante em tela velho É muito diferente E esse é o da minha namorada Que é um iPhone 8 Plus A única diferença É que a gente ganha em tela Porque Aqui embaixo ó Tem aquela barrinha E aqui em cima também tem aquela barrinha Então tipo A gente acaba Ganhando muito em tela Então aqui vem O que a gente pode Configurar Obviamente Pra quem usa iPhone Tá ligado Sempre é assim Então a gente vem aqui Seleciona o idioma Seleciona tudo Enfim Aquele processo Que você tem que fazer Quando você compra o celular novo Você troca E mano Eu já tô com esse X Já faz mais de um ano E alguns meses E mano Nunca me deu um problema E é por isso que eu sou fã da Apple Eu amo a Apple Então vamos configurar tudo aqui Bonitinho E já já a gente mostra um pouquinho Do celular Pra vocês Então Aguenta aí Bom Uma das coisas que é diferente Na categoria X Pra cima Não tem na 8 Plus Não tem em outras Na X XR E no XS Max Que é o Face ID Onde você consegue Aqui ó Controlar Olhando aqui Então tipo A primeira configuração Você olha pra cima Olha pra cá Eu sei que não vai dar Pra mostrar muito bem Mas eu vou tentar mostrar O máximo possível Ali com o meu outro celular Você vai pra cá E ele reconhece Sua carosca Continuar Agora a gente tem que fazer Um pouquinho Mais detalhado Onde ele vai reconhecer Toda a nossa Face E pronto mano Agora a gente precisa Colocar uma seita E aqui tem as opções Onde a gente pode Restaurar um backup Do iCloud Restaurar um backup Do iTunes Configurar como Um novo iPhone E migrar dados Do Android Caso você utilize Android E eu vou configurar Como se fosse Um novo iPhone Deixa eu simplesmente Colocar a minha conta Bom Aqui antes tinha aparecido Um tutorial básico Pra quem nunca usou É O iPhone Mas como é tipo assim Eu já sou acostumado E aqui mano Literalmente tá tudo Onde tem todas as coisas Do iPhone Onde se você quiser aqui Você pode ver Tem minha conta já Logada Tem mais algumas coisas Mas mano Uma coisa que eu tô muito ansioso Pra testar É a câmera Mano Mano do céu Deixa eu só tirar uma foto Pra vocês Eu não sei se tá focando Muito bem Mas mano Dá pra perceber muito bem A qualidade da foto Da câmera frontal E aqui temos a resolução Da câmera traseira Mano Onde Deixa o like aí né Mas mano Muito boa Muito boa Caramba É muito maior É muito grande Eu não sei se tem aquele negócio Eu acho que não tem Eu tenho que descobrir Como utiliza Porque no iPhone 8 Como ele é muito grande O iPhone 8 Plus Você aperta duas vezes no botão Eles simplesmente Divide em meia tela Que você consegue Tipo dar mais uma utilizada Nos aplicativos Porque como ele é muito grande Você não consegue alcançar Lá em cima Mas vamos ver Como que vai ser dessa vez Até porque mano Caramba velho A gente Mano É muito impressionante Eu ainda quero testar muito E eu repito e falo Como eu digo pra vocês Acredito que no Brasil Não vale tanto a pena Comprar o iPhone Eu espero muito Que o iPhone abaixe os preços No Brasil Porque já tá na hora Já Porque os preços deles São exorbitantes Tem muita marca boa Saindo Muita coisa acontecendo Só que o sistema operacional deles Eu sou muito fiel Eu gosto muito Eu adoro Eu amo Sem palavras iPhone pra mim É muito bom Ainda tem algumas coisas Que eu ainda tenho que configurar Aqui Mexer Vem todos esses aplicativos Vem todas essas coisas Que eu preciso ver O que eu vou utilizar Colocar o meu chip aqui ainda Mas esse aqui mano Olha Tá muito bonito Tá com algumas marcas de dedo Aqui Mas é porque tipo assim Eu já tô utilizando Mas mano Muito grande Muito bonito mesmo E uma coisa Que eu ainda tenho pra falar É que assim Essa vai ser a última vez Que vocês vão ver Esse celular sem capinha Porque mano Como eu falei pra vocês Como as coisas são baratas A gente mano Comprou isso tudo aqui De capinha Aquelas capinhas da Apple mesmo É Tem uma preta Uma azul Essa meio rosê aqui Essa meio Um azul meio água Um verde água Não sei E essa vermelha Como minha namorada tem um dela E eu comprei isso tudo de capinha Até porque como eu falei Pra vocês Como ela vai ter o dela Eu vou ter o meu A gente vai trocar de capinha Então tipo assim A gente pegou várias Porque mano Tava muito barato Muito barato mesmo Então a gente tem todas essas capinhas Bom gente O seguinte Já se passou Um dia aí Que eu utilizei o iPhone Até porque Pra poder dar uma resposta Pra vocês Pra poder falar alguma coisa Se eu senti alguma diferença Ou não E tá aqui ó Esse aqui é o meu Que ó Vou desbloquear ele aqui E o da esquerda É o da minha namorada Já tá configurado aqui Do jeito dela Vocês podem perceber Tem minhas coisas aqui Enfim A capinha que ela escolheu É esse aqui É um verde água E eu peguei esse azul Um pouco mais escuro Ainda tem as outras capinhas Mas por enquanto A gente tá utilizando Essas daqui E mano É muito grande a diferença Só pra vocês Só pra vocês terem uma comparação Esse vermelho aqui É o iPhone 8 Plus Da minha namorada Que eu tinha falado pra vocês O tamanho é idêntico O que muda é a questão da tela Esse aqui não tá ligado Mas eu já mostrei E aqui tá um iPhone X normal Mano Tipo Você ganha muito na tela E eu já utilizei O 7 Plus Então assim É grande É mano Tá absurdo Tá fenomenal Eu não sei se tá dando pra perceber Mas tem algumas pessoas Que gostam de usar esse botão Minha namorada utiliza Não sei se é desse iOS novo Que saiu Mas o do X Max Aqui ó Ele é redondinho Sendo que nas outras versões Ele é mais quadrado Mas assim Muito bom celular mano Sei que é um valor muito alto Mas se você tiver a oportunidade De comprar em outro lugar Compre Que vai valer muito a pena E essa é uma dica Que eu dou pra vocês É isso que eu falo Experiência É a minha opinião A opinião de vocês Podem ser um pouco diferente Muita gente vai achar absurdo Eu ter comprado um iPhone Mas É algo que eu gosto De utilizar É algo que eu comprei Pra poder trabalhar Pra poder utilizar Enfim Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau